É muito comprometida com a inovação tecnológica em primeiro lugar, tá? Então, assim, a gente promove o futuro do mundo gamer expandindo constantemente os limites de frequência para oferecer a melhor experiência dentro do PC, por exemplo. A gente aperfeiçoa, ano a ano, os laptops junto com os fabricantes de PC para que a gente consiga ter suporte às tecnologias mais recentes para que as pessoas tenham uma imersão diferenciada. Então, Wi-Fi 6, Thunderbolt, Optane, Turbo Boost. A gente amplia o limite das frequências para obter menor latência. Assim, as pessoas têm uma experiência de jogo em Desk, em Note, muito melhor. E os processadores da Intel, eles permitem que as experiências de gaming sejam imersivas e com a capacidade de resposta e com um desempenho consistente em game. Então, eu acho que isso já é parte dessa resposta de engajamento, sabe? Não só na experiência, mas é o engajamento dentro do nosso produto, sabe? A gente está engajado para tornar essa experiência do gamer cada vez melhor. A gente acha que cada vez mais a gente consegue aprimorar. E a gente é uma marca endêmica também, né? A gente está aí comprometido a fomentar esse mercado. Trabalhamos cada vez mais para conquistar o coração e a mente desses gamers. E, para isso, eu acho que a gente tem que estar onde os gamers estão, tá? É super importante conhecer a sua audiência, como eu comentei. A audiência gamer pode ser interpretada de diversas maneiras. A gente tem que saber exatamente com quem a gente está conversando e quais são os padrões comportamentais deles, né? E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar a nossa estratégia e como a gente vai se relacionar com eles. Como eu falei anteriormente, mais da metade do público de PC Gamer streama e assiste a gameplay, né? Então, a presença nesses torneios, para a gente, é fundamental para a nossa marca. Assim, a gente está presente no esporte há duas décadas, praticamente, né? A gente está junto, a ESL já existe há 20 anos e a gente é um parceiro deles há anos. Inclusive, somos parceiros atualmente. Então, assim como a gente faz questão de estar presente também em feiras e eventos de referências, como, por exemplo, a BGS, já é o terceiro, o quarto ano consecutivo que a gente participa dessa feira. Ano passado foi de forma remota, né? Através de lives e tudo mais, mas a gente está lá com eles. A gente também está cada vez mais engajado em alavancar jogadores iniciantes para trazer novos nomes para essa comunidade. Então, assim, são as mais diversas iniciativas que você vai encontrar para melhor engajar, para que a gente engaje melhor com esse público, tá? Eu acho que é um mundo de possibilidades e que a Intel tenta navegar por todas elas, tá? E é muito legal de ver o desenvolvimento, a atuação, as novas ideias. Agora, por exemplo, com um projeto super legal lá fora, com um projeto com estudantes. Então, até mesmo para conseguir dar bolsas para os estudantes, para trazer isso como se fosse um esporte, por que você não vai investir nos estudantes também que são pro-players, né? Que são jogadores profissionais, da mesma maneira que você investe no futebol ou em qualquer outro esporte. Então, é dessa maneira que a gente se engaja com esse público, Cleiton. Obrigado. 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 Obrigado.